E aqui final de jogo no estádio Nogueirão, a disputa do terceiro lugar da Copa Cidade de Elas Babiloso, o Pé do Morro venceu por 6x1 o pró-jovem, treinador Irã do Pé do Morro está conosco. Irã, qual a análise que você faz, qual a avaliação do resultado e por que não dizer da campanha do Pé do Morro na Copa Cidade? Eu, Dourado, Porta Elas Babiloso, boa tarde. Nós fizemos uma boa campanha no campeonato inteiro, para quem venha se arrastando a barriga pelo chão, mas graças a Deus nós fiquemos em terceiro lugar, eu não estou arrependido por isso aí não. Quer dizer, para quem ficou ameaçado de não entrar na segunda fase, você ia falhar como bom. Bom, bom resultado para nós, com certeza, e o Pé do Morro está aí de cabeça e grida, vamos reforçar o time para outra competição. Como é que vocês vão repensar, já avisando o próximo campeonato, o que é que tem que ser feito, o que é que você observou aqui nessa competição que não pode repetir no próximo campeonato? Muito erro, Zé Neto, muito erro, muito jogador que foi inscrito, não veio ao estado, esse aí não precisa vestir uma camisa do Pé do Morro, porque ele não tem competência para ele. Está chateado? Com certeza. A notatriz do jogo de hoje foi uma questão do público e da renda fraca, né, Jorge? É, mas é aquela coisa, quando a gente vem fazer espetáculo, é aquela coisa, ou com torcedor, sem torcedor, a gente tem que mostrar o que a gente faz dentro de campo. O Pé do Morro segue firme e forte, com certeza. Tá bom, obrigado, treinador do Irã, do Pé do Morro, falando aí o Dourado, falando a Portela Esvandinhos, Quirino, Quirino, seis a um, não teve muito trabalho hoje não, né, Quirino? Não, graças a Deus a equipe acertou Como você viu aí A decisão do terceiro colocado da competição Conseguimos fazer um bom jogo hoje A equipe desenvolveu um bom trabalho Apesar que não estava aquele jogo pegado Igual os outros jogos decisivos Conseguimos vencer a partida, graças a Deus Querido, das poucas vezes que o Projof Chegou ali ao ataque Num dos lances, por pouco Você não foi surpreendido Igual ao jogo anterior da competição Que você acabou levando o gol É verdade, o jogador bateu Bateu no gol, uma batida surpresa Bateu bem, bem colocado Mas graças a Deus consegui efetuar a defesa De forma difícil Querido, no pé do morro Para quem ficou, inclusive, ameaçado De não entrar na segunda fase Esse terceiro lugar está de bom tamanho? Está, né, graças a Deus Melhor ainda se nós tivéssemos conseguido Chegar primeiro Mas como você viu Era uma equipe que estava desacreditada Imagina chegar como a terceira melhor equipe Da competição Eu acho que nós surpreendemos A nós mesmos e todos os torcedores da cidade Agora, se você for pegar o currículo O currículo da equipe Eu acho que não surpreendeu ninguém Em oito anos, o pé do morro É das poucas vezes que não chegou a decisão É verdade Nós temos oito anos Esse ano Estamos completando oito anos De existência O grupo, né E essa é a terceira vez apenas Que a equipe não chega a final da competição Mas com essa é a segunda E nós chegamos a semifinal Tá bom, obrigado Goleirão Quirino Do pé do morro também Falando aqui A Eldorado Ao Porto Alesbaninho A gente está aqui na série de entrevistas Desse jogo A gente vai pegar A palavra aqui de mais jogadores De mais atletas Aqui o Andinho Que deixou três Andinho Três gols Três gols Deixou na tarde Hoje Para o pé do morro E Pé do morro Com o terceiro lugar do campeonato Andinho Satisfação? Satisfação Apesar que a gente não conseguiu chegar na final Mas o time se esforçou Do início ao fim E é isso aí Esperar o ano que vem E ver o que a gente pode fazer É Fez três gols Mas Aí alguns lances Chegou a questionar A questão do trabalho do Bandeirinha A questão do trabalho do Bandeirinha Até pelo gol que a gente levou Que a arbitragem Sempre tem o que Impor a mais Porque o Bandeirinha Tá pra apoiar E na hora que Finaliza alguma coisa O juiz sempre chama A responsabilidade pra cima dele Então Mas é assim mesmo O juiz é a autoridade maior Ele é que sabe O Andinho Já teve uma conversa Com os dirigentes do pé do morro Aí de repente Uma proposta Pra campeonatos futuros Aqui em Lesbolo Você tá envergando a camisa Do time Pé do morro novamente? Não Antes Em primeiro lugar O pé do morro Prioridade é o pé do morro Prioridade é o pé do morro Tá bom Um grande Que Andinho Deixou alguns gols Aí no campeonato Se você teve um princípio De desestendimento É Subiu com o cotovelo Na minha cara Tá entendendo Saiu sorrindo da minha cara E aquela história Ninguém tem sangue de barato Com certeza Eu não bato em ninguém Porque o cara vem batendo a gente Pô sincero E hoje mais uma vez Você foi feliz Acertou mais uma vez Um chutaço E mais um gol De bela feitura É graças a Deus Tive a oportunidade De bater uma falta E a felicidade de acertá-la E consegui sair Com a vitória de hoje Pô sincero Terceiro lugar Pro pé do morro Nesse campeonato Na tua opinião Tá de bom tamanho? Ó José Neto A gente sempre quer mais Mas em virtude de todos Os acontecimentos que nós tivemos No decorrer do campeonato Foi um resultado até bom pra gente Com certeza Público deixou a desejar hoje Olha hoje Infelizmente O que influenciou na tua opinião? Infelizmente Ou felizmente Hoje nós tínhamos o jogo da seleção No mesmo horário E o jogo da Eurocopa Que ainda era mais atrativo ainda Entre Portugal e Alemanha Exatamente E festa na zona rural Festa na zona rural Então tudo contribuiu E foi uma novidade também Nunca tinha acontecido A disputa em terceiro lugar Espero que no ano que vem Com certeza Dê mais público E até o pé do morro Pelo que protagonizou lá no começo Cícero Uma ameaça de nem se classificar Pra a segunda etapa do campeonato Conversava ainda pouco com o Irã Ele julgou que foi um feito satisfatório pra ele Gostou? Com certeza Muita gente quando nós Quando viu a primeira fase Dizia que a gente Praticamente não iria classificar E classificamos Conseguimos passar pelo Motaz Que era uma equipe muito boa Muito forte Ficamos para o bairro de Fádio Mas tivemos a felicidade De ganhar o terceiro lugar O que você gostaria de deixar aqui no final Já nesse campeonato Em tom de despedida Aí para o torcedor do pé do morro Para os dirigentes De repente Para os dirigentes Se o pé do morro tem que tirar alguma lição Da participação do campeonato Com certeza Tem uma maior organização E se preparar bem melhor Para o próximo ano Estaremos juntos aí no pé do morro Com certeza estaremos novamente Fazendo um bom trabalho no campeonato Obrigado Cícero Bezerra Zagueiro do pé do morro O Emerson O Emerson entrou E ainda deixou o gol lá Emerson Boa tarde Boa tarde Tive a felicidade de acertar um chute no gol ali Belo pasto Andinho Para ajudar o pé do morro Vamos esperar agora para o próximo ano Ver o que a gente pode fazer aí Agora Você sempre que entrava Protagonizava algo Emerson De repente Não estava incomodado com a reserva não? Teve uns dois jogos Que eu fiquei incomodado Mas A opção do técnico Tem que respeitar também Tentei fazer o meu melhor Muita gente pedia para mim jogar Tipo lá Mas Sempre respeitou a opinião do treinador Sempre respeitei Mesmo com aquele gostinho De mago Mas Tem que respeitar Fazer o que Tá bom Obrigado Emerson Emerson Para o portal O portal Lesbão News A gente está aqui com o nosso trabalho Na série de entrevistas Desse jogo A gente vai chegar aqui Alguns atletas do Pro Jovem Para falar conosco Falar aqui A A Eudorado FM Ao portal Lesbão News Chega aqui no Antônio Filho Antônio Filho por favor Dá-lhes aqui Essa derrota Do Pro Jovem 6 a 1 Para o Pé do Morro Rapaz Para mim foi legal Eles tiveram mais chances de gol Aproveitaram Nós jogamos mais mal Mas para mim foi Maravilha o jogo Gostou do que o time do Pro Jovem Feito no campeonato Rapaz eu adorei Nós fizemos uma grande participação Eu fiquei feliz De ter participado Com o grupo E com fé em Deus Na outra No outro No outro campeonato Nós vamos organizar Um time melhor Ok Antônio Filho Jogador do Pro Jovem Também falando Dando seu depoimento aqui Para a nossa reportagem Para a FM Eldorado Para o portal Lesbão News A gente está Na série final Aqui de Entrevistas Desse jogo Vamos falar com o zagueirão Vander Vander do Pro Jovem Vander Vander Quais são as suas palavras Vander Aqui para a reportagem Lesbão News Para a Eldorado FM Após essa derrota Vander Por favor Não quis falar Antônio Alves dos Reis Analisando aqui A derrota do seu time Por 6x1 Para o Pé do Morro Antônio É aconteceu né Aconteceu Exatamente isso aí Faltou muita gente Entendeu Joga Perdemos jogador Por contusões Um jogador Que foi expulso E o restante Que foi embora E desfalcou bastante O time Mas estamos aí Cabeça erguida Vamos chegar na próxima competição Um fé em Deus Mais fortalecida ainda Vamos contar com essa turma aí De qualquer forma Eu tenho que parabenizar Essa garotada A proposta E o propósito Do pro jovem No próximo campeonato Quem sabe Está ainda mais forte Com certeza Chegamos esse ano Mais forte Chegamos as semifinais No próximo ano Vamos chegar Vamos chegar mais forte Ainda A nota triste do jogo A sua opinião Foi o público Deixou a desejar Hoje Só 58 pagando Realmente Essa questão De disputa De terceiro lugar Eu não sei Se o pessoal Acha bom Isso aí Foi bom Essa inovação Foi um teste Que fizeram Se quiseram continuar Tudo bem Valeu a experiência Essa disputa De terceiro lugar Foi uma inovação Uma novidade Talvez por isso Talvez o torcedor Tenha que ficar Do meu receio Exatamente Mas tem que valorizar Nós esperávamos mais Gente aqui no estádio Prestigiar no futebol local Infelizmente Pouca gente Mas é isso aí Futebol é isso aí Vamos aguardar Para outra oportunidade Com certeza Nós vamos entrar Mais fortalecidos Vamos contar com o grupo E quero ressaltar aqui Que o nosso time Saiu de cabeça erguida Eram 14 times Nós chegamos Entre os quatro finalistas E estamos aqui De cabeça erguida Antônio Por que o Pro Jovem Não teve poder de reação Nesses dois últimos jogos aí Tanto na semifinal No final de semana passada E agora Porque faltou exatamente Os jogadores Os principais Aqueles que comandam o time Hoje nós perdemos Três jogadores de valência Dois por contusão E um que foi expulso Jogamos só com o Wander E o restante Está garotado aí Contamos com a experiência Do Antônio Filho E o Messias Mas o Pé do Mou Veio completo Notamos que nada Deu certo É Jogamos normal 4-4-2 E infelizmente O Pé do Mou Foi superior E foi Saiu historioso Tá bom Obrigado Concluindo aqui O nosso trabalho No estádio Nogueirão 6 a 1 Placar final Pé do Mou Se impôs Se impôs Diante do Pro Jovem Grande destaque Na partida O Andinho Autor de Três gols O gol de honra Do Pro Jovem Foi do Alex Marcado ainda No primeiro tempo De jogo A renda somou Apenas 116 reais 58 pagantes Foi a menor renda E o menor público Do campeonato E neste domingo A grande decisão Fica por conta De Real Cirino E Bairro de Fátima Do estádio Nogueirão Para eu Dourado FM Porto Teles Bom News Repórter José Beto